Esse mundo é uma bomba kamikaze Prece a estourar tudo explodir Vejo tanta gente aceitando a mentira E a verdade eles fingem não existir Vejo esse povo aceitando as mentiras Implanto mal dizendo é pra progredir Eu não sei aonde tudo isso vai parar Só sei dizer que a humanidade não vai aguentar A gente tem que ter consciência, inteligência e esperteza Pra não aceitar A gente tem que ter consciência, inteligência e esperteza Pra não aceitar Esse mundo é uma bomba kamikaze Prece a estourar tudo explodir Vejo tanta gente aceitando a mentira E a verdade eles fingem não existir Vejo esse povo aceitando as mentiras Implanto mal dizendo é pra progredir Eu não sei aonde tudo isso vai parar Só sei dizer que a humanidade não vai aguentar A gente tem que ter consciência, inteligência e esperteza Pra não aceitar A gente tem que ter consciência, inteligência e esperteza Pra não aceitar Mas não é menino A gente tem que ter consciência como uma falsa Obrigado.